Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também na outra plataforma, arroba, andremarcos8747. E hoje eu trago para vocês, Capim Limão da L'Occitane Brasil, um perfume funcional. Logo após a vinheta eu explico tudinho para vocês. Hoje é dia de L'Occitane ou Brasil aqui no canal Minuto Perfumado. Falou L'Occitane, falou Patrícia Rodos, que é representante da marca e parceira aqui do canal. Se vocês querem saber tudo sobre a marca, sobre os produtos, falem com ela na outra plataforma. Eu vou deixar aí embaixo para vocês. Sigam a Patrícia Rodos. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do Capim Limão da L'Occitane Brasil, um perfume que eu considero funcional. É uma fragrância que promove relaxamento, bem-estar. É um cheiro que alinha os chakras, como algumas pessoas falam. Sabe quando você trabalha muito, tem um dia agitado, atura chefe, pega transporte público lotado, chega em casa e só quer descansar, só quer relaxar? Claro, um bom banho ajuda bastante. Mas depois de um bom banho, uma fragrância que te promova uma sensação de bem-estar. É nisso que eu falo de Capim Limão. É um perfume que promove essa sensação de relaxamento, bem-estar, de descanso. Aqui uma rápida apresentação. Vem nessa caixa bem bacana. Parece que é um material reciclado, mas de boa gramatura. Com todas as informações pertinentes, nesse verde bem bonito, a letra num tom prateado. Não possui cartucho interno, mas acomoda bem o frasco. O frasco é esse aqui, bem bacana, do escritório Rosenbaum de arquitetura. Parece que é um frasco de design premiado, alguma coisa assim. Tem tampa, tá gente? Olha que delicado e o rifador é excelente em nuvem e é pra isso aqui mesmo. Aplicar dessa forma. E a sensação é muito gostosa. Eu não vou nem passar a pirâmide olfativa pra vocês. Eu vou descrever como é o perfume. Ele tem aquele hortelã pimenta, que é um pouquinho mais picante e muito refrescante. E vocês sentem essa refrescância logo no início. Uma saída nada doce, com cítricos ácidos, ajudando esse punch inicial. Algumas notas de um floral aquoso, bem leve, bem sutil. Apenas pra dar o corpo da fragrância. E é claro, passados alguns momentos, o cítrico vai baixando um pouco a sua potência. O lado de hortelã pimenta continua trazendo frescor. E o capim limão sobe com toda a sua exuberância. É a estrela da fragrância. É um cheiro que realmente remete banho tomado, limpeza, descanso. Proporciona um relaxamento. Traz muito frescor. Ideal para os dias mais quentes do verão que se aproxima. Resumindo, o capim limão da L'Occitane ao Brasil. É um perfume que sai com muito frescor, de um hortelã pimenta bem picante. E um cítrico um pouco ácido nesse primeiro momento. E sem dulçor. O cítrico baixa. E logo em seguida vocês notam as notas aquosas florais. Nada muito pesado, nada muito denso. E também o capim limão. Que aí toma conta da fragrância e segue até o final de sua vida útil. Agora que já sabemos tudo sobre o capim limão. Vamos dar uma olhadinha de como ficou a sua performance. Capim limão da L'Occitane ao Brasil. Não é um perfume feito para baladas, festas, encontros, nada disso. É como eu falei. É um perfume funcional para você chegar em casa depois de um dia cheio. Colocar depois do banho. E ficar relaxando. Dito isso. Você vai ficar com ele bem na sua pele. Ali por 4, 5 horas. E vai projetar mais ou menos uns 20 minutos. Uma projeção cítrica áspera no primeiro momento. Mais ácida. E depois o perfume acalma. E fica aquela sensação de limpeza. De banho tomado. Se perpetuando por muito tempo. Trazendo bastante frescor. Quanto a versatilidade de uso é total. Para esses dias quentes que se aproximam. Ideal para ficar em casa. Descansando. Relaxando. E estendendo a sensação do banho tomado. É um perfume para essas ocasiões. O perfume é descrito como um cítrico compartilhável pela L'Occitane ao Brasil. E realmente. É plenamente compartilhável. Basta que você goste da nota de capim limão. Do cheiro de capim limão. Porque é praticamente isso que você vai ter na vida útil toda do perfume. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Trazendo capim limão da L'Occitane ao Brasil. Um perfume para aqueles dias mais estressantes. Quentes. Que você só quer tomar o seu banho. Relaxar. E se sentir bem. Confortável. Com a sensação do banho tomado prolongado. Se vocês querem saber mais sobre essa fragrância. Ou outras da L'Occitane ao Brasil. Sigam a Patrícia Rodos. Que é parceira aqui do canal. Fale com ela. E muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Continue se cuidando e se perfumando. Um beijo. Um abraço. E até o próximo. Tchau, tchau. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.